Música 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 Sozinho, para oWhale. I'm in the house of Sassolim. My name is Sassolim. I'm in the house of Sassolim. My name is Fatima, Fati-me! 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 A minha filha, se você conhece o nosso record, não tem um tempo de me dizer, deixa eu me dar para o telefone. Fati-me, Fati-me! Isso é! Como você está assistindo o record? Ah... Ah-ha... Boy? O quê? Tu ouviu, você ouviu a uma doutora, a gente se jude. O quê? E você? Você vai simplesmente, não vai te sofrer as a mena, saque a menina oposta para você poder levar isso. Não tem nada a fazer, não vai se tomar aqui para o seu lugar. Eu estou a ter essa pedido minha cabeça. Essa pedido eu de mim que foi o quê? Eu não vou ouvir a minha mulher e não sou. a mãe ou a mãe, eu não e stava ela, que eu falava que era. Eu não estou a dar para o tempo. Você falou que eu sei que eu estava aqui. Outro Eu me lembro, quando eu estou aqui, eu vou me preocupar com você... Eu vou me lembrar de mim, porque eu vou me lembrar isso. Eu só vou me lembrar. E, você fala, o que você quer? Eu sou eu. Você vai me lembrar meu irmão? Você sabe o que eu digo? Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Olha, isso é o que você quer dizer. Não deixe o problema. Não deixe o problema. Olha-me isso. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Não deixe o segundo dia. Agora eu estou dizendo que ele quer dizer uma grandeza. Você começa com sua reconstruction para desko Silent Maire e Essa Pausa para ver ela. Você quer dizer que ela quer dizer Mando? Eu posso dizer que ele quer dizer ela. Inspirando o Senhor. Eu vou falar com ele. Por favor eu te mostrar aqui do próprio Senhor. Ele vai te mostrar aqui. Para isso, olha aqui. Ele vai te mostrar aqui. Uma pessoa que se fala aqui. Ele precisa se mostrar aqui dentro. Eu vou te mostrar aqui. Eu vou sair aqui, o senhor? Eu vou te mostrar aqui.